Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Ele tá ganhando, enfim, mas o cara deixou de repente aposentar onde ele queria. É, verdade, verdade. Cara, e como é que foi o sentimento quando falaram pra vocês que o Ronaldo ia jogar no time? É, você tava onde quando essa notícia apareceu? Eu tava na chácara meio chapado, já tinha tomado umas, já tava meio no grau lá. Pô, não, é mentira isso aí, cara. Por que você tá maluco? Que mano é Ronaldo? Aí o Antônio me ligou, falou, você vai jogar com o gordo, né? Falei, que gordo, cara? Tava meio em Nárnia, né? Aí falou, não, Ronaldo. Aí já na hora melhorou. Falei, ah, Ronaldo. Falei, pô, cara, que isso, cara. É verdade, tá falando sério. Porque em 2002 na Copa eu tava no Mogi Mirim e tinha quebrado o tornozelo. Então naquela época eu não tinha avançado tanto também a medicina e eu tive que ficar de gesso dois meses e eu ficava assistindo a Copa de Madrugada no Japão e durante o dia eu ficava dormindo. Porque não tinha como fazer nada, tava com gesso na perna. E depois, cara, oito anos depois, sete anos depois, você tá jogando com o cara. Porra. Cara, você tava ali torcendo um pouco tempo. É, cara. E aí eu falei, pô, Antônio, é verdade? Caramba. Aí na apresentação dele, aí ele chega lá e tal. Pô, todo mundo olhando assim meio que espantado pra ele, né, o homem aí. Pô, porque todo mundo tava torcendo, é ídolo do Brasil, cara. E a humildade do cara, chegou cumprimentando todo mundo, cara. Praticamente já ganhou o grupo ali, porque podia chegar, passar direto. Tem jogador que não ganhou metade do que ele ganhou, faz isso. Ele chegou, cumprimentou um por um, cara. Que humildade, ele já ganhou o grupo. Pior que ele é gente boa pra caralho, já ganhou o grupo. Já ganhou o grupo. Porque assim, existe um ditado que fala... A gente se encontrou esse fim de semana, aí eu tava com a camisa do Flamengo. A primeira coisa que ele falou foi... Tira essa camisa, não. A primeira coisa que ele falou. A segunda coisa que ele falou foi, zoia que eu tava de chinelo. Quer dizer, o povo costuma falar que... Não conheço seus ídolos, né? Porque você pode se decepcionar, né? É. E assim, o Ronaldo era um cara, assim... Em 2002, a gente era novo, mas essa foi a Copa que... A última que a gente ganhou, né? E assim, toda a história de superação dele, tudo o que aconteceu e tal. E era um cara que era muito distante daqui do Brasil, né? A gente não tinha muito contato com a figura. O Ronaldo também era só lá, Bacão Real Madrid, não sei o quê. E aí, ano passado, a gente conheceu ele. De verdade, assim, é um negócio que é uma experiência meio... Completamente diferente de você, caralho, cara. Tipo... É, e o cara só... Ele é, porra, ele é, pra mim, pelo menos, ele é o maior ídolo do futebol. Porque eu não vi Zico, não vi Pelé, não vi esse cara. Então, eu vi o Ronaldo. Então, pra mim, assim, caralho, o Ronaldo é muito foda, não sei o quê. E tu conheceu o cara, o cara a gente pôs pra caralho. Então, quando ele chegou lá na casa lá, ele foi... Mó galera, né? O endereço era vazado. Aí, mó galera na rua, não sei o quê. Fizemos um esquema de segurança e tal. Mas tinha mó galera. Quando ele chegou, vagabundo gritando, batendo palma, não sei o quê. Aí, ele entrou. Aí, a gente tava ali na sala, ele chegou assim, perto assim. Eu dei um abraço nele, pô. Pô, tu é famosão, hein? Aí, não, não. Só aqui na região mesmo. Cara, eu tenho... Eu tenho uma história com ele dentro de campo, que saiu um pênalti, e eu era o batedor oficial do Corinthians. Ele pegou a bola e me deu a bola. Aí, eu falei, você tá maluco? Vou ser três vezes melhor do mundo aí, campeão, Copa do Mundo, Seleção, Real Madrid. Eu vou bater o pênalti? Não, pode bater. Cara, mas o tamanho da humildade dele. É, você tá definido que você era o batedor, né? Pô, mas era o homem. Claro. Então, eu não vou brigar, cara. Vou dar a bola aí que eu vou bater. Não, cara. E eu poderia, por vaidade, eu poderia bater o pênalti. Porque eu sou o zagueiro que mais tem gol na história do clube. 42 gols. Tem o Grané lá, que jogou de lateral direito, jogou de zagueiro. Existe essa divergência aí. Mas esse daí, eu li sobre isso. Esse cara é 1920. É, então, mas ele jogava de lateral e zagueiro. Lateral e zagueiro. Zagueiro, zagueiro. Que jogou só de zagueiro, fui eu que fiz 42. É, mas qualquer zagueiro fazer 42. Tem atacante que não tem isso. Exato. Aí, cara, eu poderia, por vaidade, eu poderia pegar a bola e falar, vou bater aí que eu tenho metas pra alcançar. Cara, pra que eu vou fazer isso, cara? Olha quem tá na minha frente. Ronaldo, bate aí. Por favor, bate. Tá que louco isso, né? Eu quero ver esse zagueiro, pô. Eu quero ver o gol. Cara, e assim, eu lembro, né? Porque o período que ele ficou no Corinthians, cara, as coisas que ele fazia eram completamente inacreditáveis pro futebol brasileiro. Parecia que era outra... Tanto que falam que existe o Corinthians antes do Ronaldo e o Corinthians pós-Ronaldo, né? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, ele mudou muita coisa, né? Ah, mudou. O CT. Mudou nos bastidores também, né? O CT, o CT. Não tinha CT, cara. Ele falou, o time, vocês querem ganhar o quê sem CT? Cara, o atleta precisa trabalhar tranquilo. Precisa ter a cabeça boa. Precisa estar com o lado emocional bom pra entrar em campo. Pô, depois que construiu o CT, olha o tanto de título que o Corinthians conquistou, cara. E é porque eu lembro que foi o Flávio, que foi aqui, o que era o preparador físico? O Luciano Rosa. O Luciano Rosa. O Luciano é fisioterapeuta, não é? É. Fisioterapeuta, mas ele exerce também. Isso, isso. E ele contou que foi por causa do Ronaldo que eles fizeram o negócio de preparo... O laboratório lá. O laboratório lá e tal. Foi também. R9, o laboratório R9 lá. Isso, o laboratório lá. E aí, assim, ficou mais intenso depois disso aí? Tipo, os jogadores tiveram que fazer mais depois que começou a rolar isso? Não, são exercícios que mudam, né? São exercícios que mudam. Mas mudou bastante. Mudam, mudam. Tem muita coisa que mudou na parte física. Aquilo que nós falamos no começo, cara, o futebol evoluiu demais na parte física. E, assim, cada um tem preparadores físicos que trabalham por posição. Ó, o Chicão e o Zagueiro, ele vai fazer essa função aqui, esse tipo de treinamento. O lateral vai fazer essa. Porque, de repente, a parte física do lateral, ele vai sofrer um pouco mais no jogo. Ele vai e volta, vai e volta. O Zagueiro vai ficar ali, mas tiro curto. De 10, 20, 30 metros no máximo. Então, tem isso também no futebol.